Ah! Voltamos com mais Final Fantasy 4 Pixel Remaster, o jogo que o YouTube desmonetiza assim que eu escrevo o nome no meu canal. Vambora! A gente tem que ir pro Rei agora, ver como é que ficou o Edward, depois do suporte que ele deu pra gente lá na caverna lá, né? Vambora! Eu adoro essa musiquinha do castelo, é bem bonita. As sacerdotistas estão reunidas na câmara adiante. Vambora! Ah, minha nossa! O cristal da terra! Vocês trouxeram de volta pra nós! Viva! Trouxemos! Vejo que vocês têm o cristal da terra... Essa voz! Caim! Subam a bordo da minha aeronave e tragam o cristal. Eu vou levá-los à rosa. Meu amigo! Essa voz, o que foi isso? Que voz é essa? Fiquem à vontade pra pegar os itens do depósito subterrâneo. Que itens? A gente não pode devolver o cristal, né? Agora que eu lembrei, a gente tem que resgatar a rosa. Eles queriam usar a gente pra pegar o cristal, pra gente... Pra gente pegar o cristal pra eles e receber a rosa de volta. Itens no negócio subterrâneo? Que lugar é esse? Vamos checar, que eu não me lembro. Opa, o Edward, né? Vamos falar com ele. Vocês voltaram! Obrigado pela ajuda, Edward. Não precisa me agradecer. Eu só não entendo como aquilo funcionou. A primeira vez que eu ouvi aquela melodia foi quando eu viajei como menestrel. Eu lembro que era uma canção pra espantar elfos. E achei que poderia funcionar. Agora nós lhe devemos a vida. Não, eu só fiz o que... Edward! Edward! Sei lá, eu... Passei muito tempo me perguntando o que Ana tinha visto em você. Mas agora acho que entendo. Você mostrou coragem e integridade. Ela foi afortunada por ter o seu amor. Agora quiete-se e cuide das suas feridas. Eu prometo que vingarei a Ana por você e por mim. Obrigado. Edward, espero poder... Poder a lutar ao seu lado de novo. Ana, agora eu entendo por que você fez o que fez. Cara, o Edward é honrado, mano. Tome cuidado, por favor. Vou tomar, Edward. Edward. O Edward é um moleque honrado. Vamos ver o que tem pra pegar aqui, né? Acho que eu já catei tudo que tinha pra catar aqui. Eu não tô me lembrando, mas eu provavelmente per... Olha... Ah, a mulher vai deixar a gente passar. O lugar é o calabouço, mas onde fica o tesouro de Troia. Deram permissão. Aê! Finalmente deram permissão pra gente. Eu me lembro que a gente veio aqui num vídeo retrasado. Falou pra ela que a gente tinha permissão. A gente mentiu pra ela. Éter. Éter seco. Caramba, quanta coisa. Flecha de gelo. Nossa, quanto dinheiro. Maluco! Quem usa arco aqui? O Sid? Maluco! O Sid vai usar arco agora. É nóis. E a gente catou um item que é uma maçã. O que esse item faz? Acrescenta 50 ao máximo de ponto de vida. Ah! Tá bom. Tá bom. É um item que a gente usa uma vez e bufa geral? Legal. Bufa um personagem, né? Vambora. Pegamos todos os tesouros do castelo. Tá na hora de ir até o nosso inimigo. Oi, carai. Passei direto aqui. Ah, vamos lá. Ele deve estar voando na frente do castelo, né? Oh, voltei. Meu Deus do céu, cara. O que tá acontecendo comigo? Vamos lá. Let's go! Sou da flecha agora, mano. Onde está o nosso inimigo? Ah! Vai começar a negociação. Cadê a rosa? Onde está o cristal da terra? Aqui comigo. E a rosa? Na torre de Zot. Agora subam a bordo. Ué, como assim? Não, eu quero a rosa. Nossa. Caim? Onde você está se escondendo? Calma, calma. O mestre Golbes quer ter uma palavrinha com você. Golbes! Muito bem, Cécio. Você superou minhas expectativas. Catife! Apareça! Não é o momento. Você ainda vai compreender minha benevolência. Que benevolência! Rosa está ao meu lado, no topo desta torre. Traga o cristal aqui e faremos a troca. É melhor que ela esteja bem. Então é melhor você se apressar. Não queremos que nenhum infortúnio aconteça com ela. Que torre é essa, cara? Tem como passar por aqui? Que bicho é esse? Vamos tacar raio em geral. Parecem máquinas ou são bonecas? É, morreu em geral. Parecem bonecas. Olha lá, mano. Cortei caminho. Cortei caminho pelo canto aqui. Olha esse bicho. Cavaleiro centauro, sai fora. Maluco, mataram o cara. Eu estou sem fênix? Sem item de réis? Não acredito, mano. Eu estou sem item de réis. Eu estou sem item de réis, galera. Eu vou ter que... Eu vou ter que comprar item de réis. Mata! Qual que é o ponto fraco desse desgraçado? Olha lá. Se matou com confusão. Beleza. 520, vulnerável a fogo. Fera gelada, né? O nome já diz. Eu vou ter que voltar, mano. Eu estou sem réis. Eu não acredito que eu estou sem réis, mano. Bom, eu vou pular para quando eu tiver comprado o ressurrect, beleza? Fui! Aê! Vamos embora, galera. Eu comprei já, tá? Eu catei uma armadura ali no canto. Armadura das chamas. Vamos colocar aqui. Eu catei ali no canto o tesouro. Comprei o que eu tinha que comprar. Vamos embora. Olha esses labirintos, cara. Dá para cortar caminho em todos os labirintos aqui. Acredito que dá para cortar caminho ali no canto. Vamos lá. Eita, quantidade de bicho, mano. Protege o velho para ele morrer de novo. Vamos lá. Fogo mais. Vai matar tudo. Ah lá, protegi o velho. Beleza. Matou os bichinhos e matou o lagarto. Acabou. Cara, o T lá é muito forte, cara. Vamos lá. Ah, não dá para cortar caminho aqui. Eu jurava que dá para cortar. Talvez dê aqui. Não dá. Foco o cavaleiro centauro. Foco o ponto fraco dele. Vamos ver. Qual que é o ponto fraco dele? Nenhuma fraqueza específica? Você está louco? Não. Vai, ô. Veneno, então. Morreu. Boa, Yang. Melhor personagem, cara. Eu sei que eu sempre posso contar com o monge. Ah, mano. Não pode passar aqui. Vamos vir para cá, então. Oxi. Tá bom. Esses bichos de gelo são, obviamente, fracos contra fogo, tá? Então, vamos utilizar o fogo mais aqui. Opa. Defendi o velho. Beleza. Vamos usar um éter aqui. A gente não sabe se vai dar merda, né? No caminho. Pronto. Vamos lá. Morra. Ah, não. Ok. Analisa. Óbvio que é fraco contra gelo, né? Vamos curar todo mundo. Morreu. Caralho. Maluco. Espada das chamas. O telar é muito forte, cara. Acho que é só a gente vir por baixo que a gente corta caminho, né? Vamos lá. Ahn... Chutar. Vamos atacar isso daqui. Esses são fortes. Eu vou precisar de fogo mais e mais aqui, mano. Tem inimigo que não dá, não, cara. Tem que matar. Tem que matar. Maluco. Acabamos com a mana do Céssio. Mas curamos todo mundo. Vambora. Qual que é a fraqueza do Cavaleiro Negro? Vamos lá, vamos batendo de trás. Protege o velho. Errou. 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 Morreu? Morreu. Caramba. Ok. Olha só, velho. Várias portas. É óbvio que a porta final... Ih, agora... Agora não tá... Qual que é a porta final? Vamos lá. Vamos usar um éter aqui. Pronto. Manter os caras curados. Vamos usar poção agora, né? Olha lá. Feiticeira e guerreira. Mata a feiticeira. Protege o velho. Nossa. Morreu tudo. O lendário monge. Nossa, não deu... Ah, matou. Pelo menos matou. Deu pouquíssimo dano esse ataque. Só dar um ataque normal. Pronto. Boa. Eu vou ter que curar de novo. Let's go. Meu amigo. O mago vai morrer. Vamos proteger ele aqui. Ah, deixamos confuso lá. Deixamos todo mundo confuso. Ah lá, o cara se bateu. Ótimo. Ah, vamos usar o trovãozão normal. Ah, vamos usar o trovãozão normal. Trovão mais, na verdade, né? Caralho. O ponto fraco dela era fogo. Que bizarro. Normalmente nunca é fogo o ponto fraco desses inimigos. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Nossa senhora. Caramba. As garras do Yang agora estão muito mais fortes. Tá, lá pra baixo vai ter um baú. Daí eu subo de novo, né? Acho que tá bom. Nossa, não... Deixou confuso. Não matou, mas deixou confuso. Ah lá, usou nevada. Maldição? Não, não usa o tsunami, não. Eu não tenho nem... Ah, cara. Vai sair depois da batalha, né? Saiu, boa. Caramba, que droga, cara. Vamos lá. Tem escudo das chamas. Maravilha. Vou pegar tudo que eu consegui pegar aqui. Caralho, morreu. Morreu. Cara, o Yang não tá causando dano. Vamos tirar. Pronto. Deixa só uma garra na mão dele. Acredito que tem algo a ver com isso. Gritou, mas não matou. Eu vou ficar me defendendo aqui com o Telar. A melhor estratégia tá sendo bater. Agora tem que curar o Telar, né? Coitado. Aê, morreu. Não, não é, mano, o que eu tava pensando. Martelo de Gaia? O quê? Ah lá, eficaz contra máquinas. Ah lá, eficaz contra máquinas. Tem que usar éter no velho, né? Na real, vou usar elixir nele. O resto tá com a vida alta, vambora. Esse lugar tá difícil, hein? Vou contar uma parada, hein? Esse lugar tá difícil, cara. O inimigo atacando sempre antes é uma coisa... Morrer... Não é possível, cara. Mataram o velho, cara. Como é que matam o velho assim, cara? Tão fácil? Mataram... Fica morto aí, então. Fica morto, velho. Brincadeira, cara. Como é que mata o velho? Será que agora dá pra reviver o velho? Eu vou esperar ficar com um inimigo só. Não acredito, cara. A vida do velho não sobe também, né? Ele tá sempre com esse tanto de vida. Por causa da história, né? O Telar é um mago muito velho. Então ele não sobe a vida dele. A vida dele vai ficar sempre baixa. Sobrepeliz... O que que é isso? Ah, é uma armadura pra ele. É uma armadura pra Sage. Beleza. Agora a gente tem que ir embora daqui. Ai... As três guerreiras. Morreu. Maluco? Ó, fogo mais em uma só. Nossa, cara. Não morre? Morreu. Vamos lá. Só tem uma porta agora. Nossa senhora. Protege o velho. Ei, carai. Ei, carai. Batendo o diabinho lá atrás. Protegi. Nossa senhora, nevasca. Confusão no meu guerreiro, cara. No meu monge. Errei o ataque. Tá de palhaçada comigo. Meu, petrificou. Que jogo troll, mano. Caramba. Esse foi o pool mais ignorante que eu já vi, cara. Eu não tenho nem como usar a barraca, mano. Talvez eu tenha como usar ali embaixo, né? Vamos lá, telar. Cura a gente. Tamo vivo. Vambora. Aê. Agora eu posso usar a barraca. Mano. Cadê? Maluco. Por pouco eu achei que eu fosse morrer aqui. Esse lugar é difícil, cara. Eu não tô grindando, não. Pro jogo ficar interessante. No Final Fantasy 2 eu grindei. Tanto que o Imperador foi fácil. Aqui. Eu não vou cometer o mesmo erro. O Seed é o que tá mais... É o... É o segundo que mais bate aqui. Vambora. Ê! Bem-vindos à Torre de Zot. Aposto que estão encantados. Bem-vindos. Nós somos as Irmãs Magos. Servimos à Barbarícia. Senhora do Vento. Mindy. Sandy. Cindy. Infelizmente... Três prostitutas, né? Infelizmente sua jornada acaba aqui. Nós vamos ficar com o cristal. Diga adeus à sua amada rosa. Ataque Delta! A gente não se curou. Vamos focar a Magrela. Eu não sei o que é mais forte aqui. Vamos atacar só de trás. Lance o feitiço, Mindy. O quê? Refletido. Ataque Delta. Ué! Beleza. Tacou fogo no Seed, mano. Seed é forte. Vamos acertar a de trás. A do meio não tomou magia. Eu também não tomo. Olha só. Lança o feitiço, Mindy. Ela tá refletindo na outra. Que zoado. Bater na da frente. Nevasca mais. Filha da mãe. Morreu a de trás. Aê! A da frente vai também. Caramba, quase matou o Seed. Trouxe de volta a vida. Não, não é possível. Tá bom. Tem que matar a do meio. Não, eu acabei curando ela. Sem problema, não. Vamos focar a do meio que a que fica revivendo, aparentemente. Ou é a da frente? Ah, mano. Reviveu. É a do meio, aparentemente, cara. Prontas, irmã. O quê? Ah lá. Acertou a própria irmã. Vamos bater na da frente um pouco. Enquanto a gente mata a do meio. Vamos tacar bola de fogo nessa daqui. Vamos tacar bola de fogo nessa daqui. Beleza? A da frente vai morrer. Aí depois a do meio, depois a de trás. E provavelmente não vai ter mais ressurrect. Putz, a cura voltou, mano. Ah, meu Deus do céu. Pegou em mim. Vou ter que usar item. Errei o ataque. Ah, meu Deus do céu. Caralho, a do meio não morre. A única que tem que morrer. Maldita. Eu não acredito nisso, cara. Eu bati na da frente, então. Ae, pronto. Morreu. Vamos absorver a MP da de trás. Eu preciso me curar aqui. Eu vou usar a Ezuna no meu personagem aliado pra poder curar ele, porque senão eu não vou conseguir. Mano, o Yang tá errando. Eu não entendo o que faz o Yang errar o ataque. Ah, obrigado. Acho que agora a gente mata ela. Agora falta só a Sandy. Lentidão. Ah. Já deu frenesi pra mim. Vai dar lentidão agora? Morreu, filha. Maluco. Ah, 150. Que pena. GG. Não pode ser. Nosso ataque delta falhou. Não. É, filha. Vamos curar aqui. Com a barraca. Tentaram me surpreender, né? Vai nessa. Vai nessa que o pai aqui é trouxa. Vamos lá. Let's go. É logo ali. Ó. Bem-vindos. Golbes. Onde está a rosa? Rosa. Primeiro o cristal. É melhor que ela esteja bem. Entregue o cristal ou ela morre. Aqui. Pegue. Entregou o cristal da terra. Maluco. Entreguei. Pronto. Agora onde está a rosa? Rosa? De quem você tá falando? O quê? Seu verme traiçoeiro. Devolve ela agora mesmo. Seu velho ignorante. Você sabe com quem está lidando? Como eu poderia me esquecer do monstro que matou minha filha? Ó o Telar. A vingança será minha. Bicho. Ele tá jogando sozinho. 700. Fogo. Maluco. O Telar. Esses feitiços medíocres condizem com o velho decrépito que você é. Nevasca. Maluco. O Telar tá puto. Tenho que lançar o meteoro. Não. Você vai morrer. Eu não tenho escolha. Testemunho. Meu feitiço supremo. Caramba. Impossível. Derrotou o Golbes? Não. Não é possível. Mentira. O Telar derrotou ele. Olha lá. O velho caiu no chão. Ah. Como ele conhece o meteoro. Telar. Não importa. Agora o cristal é meu. Caim. O Caim. O meteoro quebrou meu domínio mágico sobre o cristal. Que seja. Ele não tem mais serventia. Escreva o que eu digo, Cécil. Um dia eu destruirei você. Golpes. Tolo insolente. Caramba. Ah. Por que você não acaba logo comigo? Você. O que está acontecendo? Vamos resolver isso na próxima vez que nos encontrarmos. Cécil. Você está bem? Sim. O meteoro deve ter o enfraquecido. Telar. Você está bem? Eu falhei. Não se esforce. Sou um tolo. Eu me perdi no meu próprio ódio. Vinguei minha filha por mim. Eu imploro. Telar. Não. Mais um vai morrer. Levanta, velho gagar. Telar. Tenho certeza de que sua filha está muito orgulhosa. Você mandou bem, velhote. Não, cara. Não. Mais um, cara. Telar. Ana. Juro pela minha vida. Eu vingarei vocês dois. Que isso, cara? Caim. O outro está dormindo. Cécil. Eu sinto muito. O que foi que eu fiz? Não se preocupe. Você não tinha o controle das suas ações. Mas uma parte de mim ainda estava acordada. Mesmo assim, eu não fiz nada enquanto a Rosa. Rosa, onde ela está? Atrás daquela porta. Temos que correr. Temos que correr. Rosa. A minha mulher. Cécil. Caralho. Tinha uma guilhotina ali. Rosa. Eu sabia que você viria. Ah lá. Beijou. Ih, beijou. Senti tanto a sua falta. E percebi que... Cécil. Percebeu o quê? Desembucha. Espere, aquele é o Caim? Não se preocupe. Ele voltou ao normal. O meteoro do Telar quebrou o feitiço do Golbez. Me perdoe, Rosa. Eu estava completamente sobre o controle do Golbez. Me esforcei ao máximo para manter você por perto a qualquer custo. Caim. Vamos lutar juntos, Caim. Depois de tudo que eu fiz, eu não mereço essa honra. Ei, deixem de dramalhão para depois. Deixem de dramalhão para depois. Temos que sair daqui. O Cid cortou a parada. Vamos, Caim. O Cid cortou o clima. Precisamos da sua ajuda mais do que nunca. Cécil. Rosa. Obrigado. A maga branca rosa e o cavaleiro dragão Caim entraram no grupo. GG, mano. Caramba, o grupo está completo agora. Para onde é que nohai? Ha, 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 ha. Quem é esse? Parece que o mestre Golbez subestimou vocês. O senhor do vento barbarícia. A senhora do vento barbarícia. Você me decepcionou, Caim. Escolheu se juntar a esses fracotes apesar dos seus poderes? Eu apenas recobrei meu livre-arbítrio. Não vou mais me aliar a animais como vocês. Seu patife arrogante. Vou adorar matar vocês um por um. Com o velho e o meteoro dele fora do jogo, vocês não têm a menor chance. É o que veremos. Mais uma boss fight. Eita, que o tornado... O tornado me deixou com um de vida. Olha que legal. Olha que legal. Qual o ponto fraco da desgraçada? Sem efeito? E? Prece não respondida. Oh, meu Deus do céu. Vamos proteger o do meio aqui. Vamos analisar. Sem efeito? Cara. Quero saber o ponto fraco da desgraçada. Tornado no Caim. Vai ficar com um de vida. Quase. Voltou ao normal. Vou ficar usando saltar toda hora, mano. Meu. Olha o dano. Não dá. A gente não acerta ela? Aê. Funcionou. Não acerto ela, cara. A gente não acerta ela quando ela tá assim. Só quando ela tá transformada em tornado. Vou botar o Yang pra acertar ela. O resto eu vou curar. Mano, o que que ela fez? Vou tirar esse debuff. Ai, caralho. Ai, quase que eu morri. Tirar esse debuff do petrificar. Eu não acerto ela, mano. Acho que só o Dragun acerta, né? Ela usou de novo a bolseta do ataque. Ventos violentos impedem ataques comuns. Somente ataques com salto funcionam. Só o Dragun consegue parar ela. É o único que consegue matar ela. É tirar esse... Morri. Ah, filha da puta. Ah, não acerta a desgraçada, mano. Vou me topar aqui. O Cid vai ficar com... Pouquíssima vida. Ela é muito forte, cara. Tira o debuff. Vou ficar usando o item. Ai, protegi a mulher. Presse. Vou proteger ela, que ela é healer. Olha isso, cara. De novo. Vai lá, maluco. Errou? What the fuck? Ah, mas tirou o debuff. Tirou o buff dela. Mano, tá... É raro acertar um ataque na mulher. Não acredito nisso, cara. Tomou quinta, então. O Yang vai morrer? Ficou com um de vida. Beleza. Vou tirar o debuff dela. A prece tá funcionando. Consegui proteger. Vou buffar todo mundo aqui, mano. Ninguém acerta nada. Caramba, mano. Consegui proteger. Consegui retor. Tchau. Pat volumes... Vamos lá Acho que não tem mais nenhum item pra usar Tem a de aranha Será que funciona? Ih, funcionou Ela ficou com lentidão Vamos usar prece de novo Maluco Essa mulher vai morrer na fadiga Vai ser no tempo Uma hora ela morre Ah, não consegui Beleza Tomou Ela desvia de tudo, cara Ela é muito forte Beleza, já não vou acertar esse ataque nela Desgraçada Tira o petrify da mulher Presta não respondida Ih, mano Deus não tá mais com a gente não Aqui nesse jogo Pronto Funcionou Maluco Ela não morre Deixa eu ver uma parada aqui Vamos dar frenesi no personagem Sid Talvez ele acerte algum ataque nela Acho que é agora que ela morre Filha da mãe, cara Só erra Caramba, velho Beleza Todo mundo só erra Maldito, cara Salto de novo Vamos ficar usando o prece Nossa, não deu dano O vento antártico Prece não respondida Morreu A gente vai morrer aqui Yang já era Tchau Ah, morreu Cacete, cara Que bicho forte da porra, cara É uma pena o Yang ter morrido Ah, tadinho Não acabou Ainda resta o último Senhor Elemental De qualquer forma Vocês nunca sairão daqui vivos Filha da puta A torre tá desmoronando Droga Aquele maldito Segurem-se em mim Teleporte Caramba Se ela podia ter feito isso antes Tamo no castelo Aqui é Sim, seu quarto em Baron Agora que nos livramos do rei impostor Não temos com o que nos preocupar César, eu preciso lhe contar uma coisa O que foi? É sobre os cristais Bem, perdemos o cristal da terra de Troia para Golbes Então agora ele tem todos os cristais Não exatamente Ele só tem quatro Quer dizer que existem mais? Eu já ouvi essa lenda Mas não é possível que seja verdade Então quer dizer É sim, os cristais da terra Das trevas são reais Faz sentido Afinal nosso mundo tem os cristais da luz Então onde estão esses cristais das trevas? Em algum outro mundo, talvez? Exatamente Ou seja, Golbe só tem metade dos cristais Bem, agora sabemos que eles existem Mas por onde começamos a procurá-los? Golbe sabe onde encontrá-los Então não podemos perder tempo Onde estão? Eles estão debaixo da superfície da terra Na subterra Não pode ser No subterrâneo, tem certeza? Foi o que eu ouvi O Golbe dizer Ele também disse que quando todos os cristais da luz e da escuridão forem reunidos Um caminho para a lua se abrirá Um caminho para a lua? Não sei exatamente o que é Mas essa chave vai nos ajudar a chegar lá Aqui, fique com isso Pedra de magma Isso é uma chave? Se a usarmos em algum lugar, ela deve abrir um caminho para a subterra Mas onde? Onde devemos usá-la? Eu também não sei Ah, relaxa Vamos voar pelo mundo todo com a Enterprise até encontrar o lugar Mas perdemos a aeronave perto da Torre Zot Bah, minha belezinha é equipada com piloto automático Ela já deve ter voltado para casa a essa hora Então temos um plano Cid, o que seria de nós sem você? Hehehe Tá legal, vamos sair assim que amanhecer Vamos descansar para a nossa viagem a subterra Eu ainda não entendi Por que Golbez não me matou na torre? Cécio? Me desculpe, eu estava pensando alto Vamos, temos que descansar Cara, o Cid O Cid é lendário, né? De novo ele Ele quebrou o clima Tudo pronto Bom, galera Tudo pronto para acabar o vídeo também, né? A gente se vê no próximo episódio A gente vai para essa subterra aí Beleza? Então, fui!